Sr. Presidente, essa matéria é indefesa das universidades públicas. Quem está aqui preocupado em fortalecer as universidades públicas, sejam elas estaduais e federais, tem que votar a favor dessa matéria e contra essa obstrução. Não tente se inverter aqui a lógica do debate. O deputado que representou o pessoal usou do microfone e foi muito coerente. Ele ali explicitou sua posição. Ele é contra as fundações. Então é uma posição, a gente respeita. Mas não dá para a gente dizer que a gente está privatizando quando a gente permite que a universidade pública cobre pelo custo de extensão, incorpore isso no seu caixa e dê isso em retorno à sociedade com educação de alta qualidade. O deputado Eliel agora usou um argumento aqui que quero também reiterar e colocá-lo repetidamente. Se nós não aprovarmos essa matéria, quem está fortalecido é o sistema de ensino superior privado, porque só ele vai estar oferecendo custos de mestrado e de extensão nesse país, prejudicando imensamente a população. Então o PSDB vai orientar? Não.